Novos spoilers da quarta temporada acabaram de ser revelados, isso mesmo! Recebemos várias cenas bombásticas dos próximos episódios e também a sinopse dos últimos episódios da quarta temporada. Se prepare, pois o Rock Moth pode ser derrotado ainda nessa quarta temporada. E aí, quer saber todas essas novidades que foram reveladas? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Estados. Se você assistiu a quarta temporada de Miraculous até agora e achou que não podia melhorar, você está completamente enganado, pois os próximos episódios serão de arrepiar. Hoje revelaram algumas cenas inéditas da quarta temporada que estão incríveis. Além disso, eles também revelaram a sinopse dos últimos episódios da quarta temporada. Bom, antes de mais nada, vamos começar lendo a sinopse dos últimos episódios dessa quarta temporada. E logo em seguida, analisar uma mega cena bombástica que mostra vários dos novos heróis em ação derrotando um novo vilão, que é basicamente horrível e tem a aparência de um sente-monstro. Bom, esse episódio especial que marcará o fim da quarta temporada será o especial chamado O Último Ataque de Shadow Moth. A sinopse desse especial está assim. Percebendo que sua cautela é o motivo pelo qual Ladybug sempre triunfa. Shadow Moth elabora um plano diabólico que consiste em criar super vilões capaz de fazer suas vítimas correrem em todos os tipos de risco. Quando Marinette descobre que Adrian está deixando Paris por uma semana com a Laila, nova figura da marca Gresh, ela está pronta para fazer o que for preciso para impedi-lo de fazer. Mas até que ponto? Ela revelaria sua identidade secreta por uma questão de amor? O Adrian correria o risco de finalmente confrontar o seu pai? Meu Deus, será que o Rock Moth será derrotado de uma vez por todas nessa quarta temporada? Eu não estou preparado para assistir esse novo episódio. Ainda bem que ele é no final da temporada e ainda tem vários episódios por vir. Bom, agora vamos analisar a incrível cena de um novo episódio que será lançado. Tudo indica que essa nova cena pode se tratar do episódio 10 dessa quarta temporada, chamado Megalith, que tem a tradução de Mega Parasita ou Mega Sanguessuga, que na minha visão tem tudo a ver com esse vilão que os heróis estão lutando, pois ele tem a aparência de dar medo. Bom, essa pequena cena se inicia com a Ladybug e o Cat Noir lutando contra esse vilão. Ladybug precisa reunir todos os heróis para que ela consiga derrotar esse vilão que parece ser um sentimonstro. Ladybug então entrega o Miraculous para Zoe, Nino, Max. Todos os heróis se reúnem, mas ainda faltam alguns. Então todos os heróis trabalham em equipe e usam seus poderes para derrotar esse sentimonstro. Com a união de seus poderes, eles conseguem derrotar esse vilão que parece ser formado de Akumas. E no final, todos fazem um zero. E podemos ver que a Milene, como heroína do ratinho, também estará presente nesse episódio. E assim terminou essa incrível cena revelada. Bom, vou deixar bem claro novamente que ainda não foi revelado de qual episódio essa cena faz parte, mas provavelmente será do episódio Megalith. Pois esse vilão desse episódio, como vimos no trailer, parece sim ser um sanguessuga. Como na tradução de Megalith, que tem a tradução de Mega Parasita ou Mega Sanguessuga, tendo tudo a ver com esse sentimonstro. Mas quem aí também sentiu falta de alguma heroína? Isso mesmo, não conseguimos ver a Rena Rouge em ação. O que será que aconteceu com nossa raposinha? Será que o Rock Moth conseguiu pegar o Miraculous da Rena Rouge? Ou será que a Bannix do futuro fez uma visitinha no presente e mudou algumas coisas? Isso ainda é um grande mistério. Mas me falem aí nos comentários, qual a ansiedade de vocês para os próximos episódios? A minha está lá em cima. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau, Miraculous.